Olá meus parceiros, amigos, motoristas de aplicativo da região metropolitana de Belo Horizonte Para vocês que não me conhecem, eu sou Claudinei, motorista de aplicativos em BH E hoje eu vou fazer um vídeo a respeito do aeroporto de Confins Se compensa você sair de casa para fazer somente o aeroporto de Confins Eu estou saindo agora, zerei o taxímetro aqui do carro E vou descer para Confins e vou ver em quanto tempo eu pego uma viagem E qual que é o valor no final do dia que eu faço Então, até mais galera Então galera, estou chegando aqui em Confins Vou fazer o retorno aqui Para vocês que ainda não estão acostumados a vir no Confins Para você ver como funciona Eu estou na via, agora que eu vou entrar à direita O aeroporto internacional aqui em Tranquilo Neves E vamos passar dentro do aeroporto Acabei de entrar na fila Tem 230 carros na minha frente A 99 Pop, ela não entra na fila aqui no aeroporto Ela é para aproximação Então o carro que estiver mais próximo, a pessoa que estiver mais próxima aqui Que receba a chamada O Uber é uma fila virtual Então, você chegou aqui Você vai aguardar a sua vez de ser chamado No Uber E no 99 vai para aproximação Então eu estou entrando aqui no embarque Vou entrar aqui no embarque agora E pode ser que me chama Pela 99 Pop Se não me chamar Eu vou aguardar Eu vou estar aguardando Para me receber a chamada Do Uber Porque a 99 ela chama para aproximação Mas como aqui não tem Lugar para a gente estacionar próximo Acaba que todos os motoristas estacionam no mesmo lugar Então a possibilidade de chamar lá é muito difícil Acaba que chama Os motoristas que estão mais próximos aqui Do desembarque Estou entrando aqui agora Na área de desembarque E vou mostrar a vocês aí como funcionam Principalmente para motorista que ainda não vem aqui A gente entra na área de desembarque Os carros todos parados aqui O pessoal fica aqui dando tumer Para ver se chama eles Mas se a polícia pega aqui Te multa Prende seu veículo Então aqui não é um lugar bom De você estar parando não Aqui eu já estou passando pela primeira plataforma Agora eu vou chegar na segunda Plataforma aqui Também fica cheio de carro parado A maioria finge que está desembarcando Os taxistas tomam conta disso aqui tudo Aqui é a azul A área de desembarque aqui da azul E aqui agora A terceira área De desembarque aqui Tem um sinalzinho aqui de contagem Não está parando Os motoristas ficam aqui Fingindo aqui de boa Para pegar o passageiro E os taxistas oferecendo Para vocês verem É cerca tudo Mas vamos fazer o retorno aí Para vocês verem Até agora não me chamou na 99 A possibilidade da Uber me chamar é zero Porque eu já entrei na fila virtual Então vamos lá Aí aqui Já estou saindo Da área aqui Você pega o passageiro Sai E eu vou mostrar para vocês agora Como você fazer o retorno É um dos lugares que a gente para aqui Eu particularmente acho muito bom Aonde a gente fica Então você saiu aqui do aeroporto Nesse sentido Belo Horizonte E vamos lá né gente A direita aqui Tem um estacionamento aqui Que o pessoal chama de terrão Né É É onde alguns motoristas ficam E eu gosto de ficar do outro lado Tem um hotel Eu Já me acostumei a ficar lá E acho bom ficar lá Então você saiu do aeroporto aqui ó Na saída 6 Né No terminal aqui de carga Né Como se fosse fazer o retorno Você vai Fazer o retorno aqui A direita e esquerda Aqui à direita Né Vamos manter aqui à esquerda Como se nós fossem voltar Para o aeroporto de novo Certo Aqui como se eu estivesse voltando Para o aeroporto Né Novamente A gente vai ficar Na nossa pista sentido ao aeroporto E vamos aguardar Possibilidade de me chamar aqui de 99 Pode ser Já vi vários parceiros sendo chamados Mas é muito difícil A 99 Mas é para aproximação ainda Não tem fila ainda virtual Aqui no aeroporto de confins Né Voltei aqui para a pista Né Aí agora aqui Primeira à direita Né A locação aqui de veículo Você vai entrar aqui Aí já está vendo o hotel Aí na frente Tem o hotel Né A gente vai fazer o retorno E eu já vou estacionar E aqui A gente fica Vamos esperar Né Mas Provavelmente Hoje é uma terça-feira Bem capaz de eu Sair daqui de Uber Então aqui eu retorno Né E aqui tem os parceiros Né Motoristas É Que aguardam aqui as viagens Né Aqui é o O carro do hotel saindo aí Eu vou estacionar Lá na frente Para o carro ficar melhor Até mesmo para vocês verem aqui A galera fica aqui sentada Aqui aguarda aqui 3, 4 horas Depende do movimento Que está cada dia Né Hoje é terça-feira Geralmente o movimento É mais fraco Mas Vamos estacionar aqui Hoje está até Vazio de carro Aqui Nesse local Mas geralmente Fica muito cheio Mas tem 230 carros Aí na FIBA Galera Vamos aguardar agora Ei galera Eu Já estou aqui no aeroporto Há um tempo Aí eu Retornei Dei uma volta aqui por dentro Aqui para ver se Eu pego uma viagem aqui 99 pop Ver se chama Né Até agora Não Chamou não Sabe Tem muitos passageiros Na plataforma Né Esperando Carro Mas não chama 99 de jeito nenhum Né Eu estou ainda na fila Tem 150 carros Ainda na minha frente Então Os motores Geralmente faz isso Né Dá um Uma voltinha por aqui Para ver se Chama 99 Mas Até agora Não chamou não Tá Então assim 99 aqui no aeroporto É É sorte mesmo Sabe Geralmente Você dá sorte De chegar aqui na entrada E chamar 99 pop Mas O povo aqui Tudo é Uber Sabe Então A fila demora Muito mesmo Já estou chegando Na terceira plataforma Não me chamou ainda Então com certeza Não vai me chamar não Entendeu E aí Eu continuo na fila Ainda aguardando Mas O aeroporto é isso Né Vamos ver Se até o final do vídeo Aí Se vai compensar ou não Então Estou fazendo retorno Aqui de volta Né Vou voltar Para o local De estacionamento Que eu estava Né Que é o local mais seguro E vamos aguardar Né galera Vamos esperar Para Ver se Qual o tempo Que eu vou ficar aqui No aeroporto Né Quanto tempo Eu vou ficar aqui Para Para mim pegar uma viagem No Final do vídeo Eu vou estar Somando A quilometragem O tempo Né Que eu fiquei aqui E aí Nós vamos ver Se compensa Né Você vai fazer O seu próprio cálculo Aí Para saber Se compensa Ou não Compensa Beleza Vamos aguardar E aí E aí galera Terminando o vídeo Aí Né Como é Pegar uma viagem Em Confins Hoje Pela minha segunda passada Aí dentro do aeroporto Eu consegui pegar Uma viagem Pela 99 Pop Do aeroporto Do aeroporto Do aeroporto de Confins Aqui para o bairro São Francisco E A viagem Deu 57 e pouco É Eu rodei 45 km Então Dá para você Fazer uma base Aí Como que é É Pegar a viagem No aeroporto de Confins É Fiquei lá Três horas e meia Parado É Na fila da UB Eu ainda estava 120 E consegui ainda Pegar uma viagem Pela 99 Se eu tivesse Pela UB Eu ainda ia ficar lá Umas três horas Três horas e meia E graças a 99 Eu ainda consegui sair A tempo Né É Com menos tempo Isso foi bom Né Obrigado aí Por você se inscrever No canal Obrigado por você Acompanhar meus vídeos Você que já é inscrito Muito obrigado Deixa seu like Deixa seu comentário Aí E espero que possa Tá ajudando alguém aí Que principalmente Pro pessoal novo Que tá começando A fazer Confins Pra sentir a adrenalina De como é O aeroporto de Confins Galera Tchau